Maria Neuza é obreira da Igreja da Graça há anos, porém a filha Daniela não segue o mesmo caminho. Maria Neuza é obreira da Igreja. Maria Neuza é obreira da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. Maria Neuza é obreira da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. Maria Neuza é obreira da Igreja 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 da Igre entreguei coração mesmo para Deus. Ele até levava ela até na igreja, deixava ela na porta. Eu não conseguia ir, né? A pior barreira na vida da gente é ir. Depois que a gente descobriu que ele servia nos espíritos. Quantas vezes eu sozinha em casa, ele lá não saiu de uma cumba. Falava com Deus, eu não aceito, eu te buscando e meu marido está lá. Aí a gente começou a pedir trabalho, libertação para a vida dele. E a gente foi lutando. Botava cada proposta na igreja, trazia, ungia a porta, ganhou, ungia os calçados dele. No dia que o filho nascer e for apresentado, ele vai estar junto. E no dia que ele pisar no altar de Deus, dali não sai mais. Após muitas orações, veja só o que acontece. Tive uma gravidez abençoada, o filho nasceu perfeito. Fui na apresentação, meu marido pisou os pés lá e se entregou para Deus. Com o meu filho fechando os olhos e levantando a mão para o céu para agradecer. E a partir dali, comecei a frequentar a igreja? Meu Deus, é a maravilha, né? Aí veio a minha filha ali firme na igreja, veio ele. Só agradeci a Deus. Me batizei na igreja da graça. Pagava um aluguel, né? De repente, o pastor Márcio fez um propósito na igreja. Foi fazer esse propósito que eu senti que queimaram no coração o que eu tinha que fazer. Mandei um mês, ele comprou a casa. Mora meus pais, né? Eu tenho uma casa lá no fundo que mora eles e eu e meus filhos, meu marido moramos aqui. Tem o meu carro, tem a casa, me gravidou duas vezes, vai fazer quatro anos, um de três meses. Mudou também completamente a vida dela. Hoje eu vou ter de ver em ela. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que tem vontade de viver. E eu também patrocinei a minha vida também depois. Eu sou estudo na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, sou feliz completa.